Salve, salve galera! Johnny MZS na área mais uma vez para trazer o Cloud Gaming News. Hoje vamos falar sobre novos jogos no GeForce Now, no Boosteroid e no xCloud. Também tem o PlayStation Portal que finalmente vai permitir jogar em nuvem nele sem precisar ter um PlayStation 5. Vamos falar também sobre novidades dentro do xCloud, onde você pode ver agora a taxa de bits, ping e várias informações técnicas que é importante para a Cloud Gaming. Também vamos falar um pouco mais sobre jogos comprados no xCloud e aquela campanha This is an Xbox. Agora faz todo sentido, talvez. E tem novidades sobre servidores do Boosteroid no Brasil, além dos novos jogos. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Começando com o Epic Games, então temos dois jogos anunciados. Um para essa semana, que é o Beholder, que já está disponível, você pode resgatar gratuitamente. Porém, não está compatível com nenhum serviço de Cloud pela Epic Games. E tem também o Brotato na semana que vem, que vai chegar dia 28, na quinta-feira. Mas também não está compatível com nenhum Cloud, por enquanto, pela Epic. Mas os dois estão no GeForce Now. Acho que o Brotato está no Boosteroid, mas por enquanto apenas pela Steam. Então mesmo que você resgate aqui, por enquanto você não vai conseguir jogar em Cloud. Mas em breve deve chegar. Se eles estão nesses serviços, em breve eles podem chegar. Importante falar aqui também que tem promoção na loja reserva de ônibus ES. Tem camisetas aqui da reserva personalizadas e oficiais do Boosteroid. Além dos 10% que a loja já estava apresentando aqui de desconto. Agora com o cupom BLACK, apenas BLACK, você vai conseguir economizar mais 12% acumulando 22% de desconto até a Black Friday, né? E enquanto durar o cupom também. Pode ser que ele acabe antes e aí na sexta-feira já não vai mais ter. Mas enquanto durar o cupom, cupom BLACK, você vai ter 22% de desconto nas camisetas oficiais, Boosteroid e Johnny MCS. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Falando sobre GeForce Now, tivemos a atualização dos novos jogos que chegaram nessa última quinta-feira, né? Incluindo Stalker 2, que você já está vendo aí na sua tela. Towers of Agasba, Stalker 2, Star Wars Outlaws, The Elder Scrolls VI e Fallout 3 já estão disponíveis aqui no GeForce Now pra você jogar, tanto pela Steam, alguns pelo Xbox, pela Epic Games. E no site cloudgamesbr.com você consegue ver a lista completa de novembro e semana que vem. Deixa eu ver, semana que vem já pode ser que surjam os jogos de dezembro ou os últimos de novembro, né? Eu trago aqui pra vocês. Falando sobre PlayStation Portal, ele finalmente deixou de ser inútil para os jogadores de cloud gaming. É isso mesmo, porque, né, você dependia, pagava caro aí no console PlayStation 5 e pagava caro nesse console aqui, né, que eu não sei se dá pra chamar de console, eu acredito que sim. Console portátil, você pagava caro nele, mas você era obrigado a ter um PlayStation 5 pra conseguir jogar, fazer streaming de jogos, né, transmitir os jogos direto do seu PlayStation 5 pra ele. Você era obrigado. Agora não é mais, a Sony liberou e o PlayStation Portal agora permite jogar em nuvem. Obviamente, apenas a nuvem do PlayStation, né, que eles têm lá nos Estados Unidos e em outros países no Brasil não está disponível. Mas tem jogos selecionados aí, como Marvel Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima, David the Diver e vários outros jogos. São mais de 120 no catálogo que foram anunciados. A resolução da transmissão será em 1080 a 60 fps. Como eu falei, o cloud gaming do PlayStation não está disponível no Brasil, então aqui no Brasil não vai conseguir jogar. Comenta, né, se alguém aí testou ou conseguiu jogar aqui no Brasil com algum tipo de VPN, mas é um pouco difícil porque é um dispositivo com um sistema operacional próprio. Eu acho que internamente ele roda Android, né, pelo que eu vi em alguns comentários aí. Mas enfim, é um pouco mais complicado de você conseguir aí utilizar uma VPN, alguma coisa pra tentar burlar essa restrição de região. E também tem a questão dos servidores, né, que se não tiver servidores no Brasil ou próximo, também pode ser que tenha uma latência um pouco alta. Mas vamos aguardar aí novidades, se tiver alguma liberação aqui no Brasil, estarei trazendo pra vocês. Mas já é um grande avanço do PlayStation e da Sony em relação a Cloud Game, né, liberando esse dispositivo pra não depender só de um PlayStation 5. Xbox anunciou os novos jogos do Game Pass, do PC, né, e do xCloud também. E eu vou mostrar pra vocês aqui quais são. Agora disponível Microsoft Flight Simulator 2024, você já pode jogar. Eu queria ter testado aqui pra vocês, ainda não consegui por falta de tempo, né, mas chegou no dia 19 de novembro. É um grande jogo aí que funciona com base em nuvem, né, não só por ele funcionar em Cloud Game, mas toda a estrutura interna do jogo também, muita coisa funciona com servidores, com a nuvem, né. Não roda, não depende somente do console, vamos dizer assim, né, se ele estivesse rodando no console, ele não depende só do console pra rodar. Ele utiliza muito a nuvem, informações de clima, né, e geográficas e tal pra rodar. É muito interessante o formato que funciona esse jogo e eu gostava muito do Flight Simulator 2022. Pretendo jogar novamente. Chegando em breve, Stalker 2, Hurt of Chernobyl, na verdade já chegou no dia 20 de novembro. Comenta aí como você, se você já testou, o que você tá achando. Hero Kit Big Series chegou no console no dia 20 também. Plate Up apenas no console e aí aquela assinatura standard, né, do Game Pass, não dá nem pra jogar em nuvem mesmo que o jogo esteja compatível, né, e tal. Nine Souls no Cloud, PC e Xbox Series X a partir do dia 26 e esse ainda não chegou, né, vai chegar no dia 26 no Cloud. Aliens Dark Decente no Cloud, console e PC a partir do dia 27 de novembro. E Genshin Impact, né, chegou também ao Game Pass e xCloud, né, você já pode jogar na nuvem, apesar de ser um jogo grátis. Você precisa da assinatura Game Pass Ultimate pra poder jogar, tá. E no dia 30 de novembro tem os jogos que estão saindo do catálogo. Então, Conan Eslis, Coral Island, Hello Neighbor 2, Remnant from the Ashes, Roller Drone, Soccer Story, Spirit of the North, The Walking Dead e Wild The Irons Hot. Todos esses jogos saindo do catálogo, dia 30 de novembro, já estão saindo. Se você quer jogar, jogue antes que eles saiam do catálogo. Comenta o que você achou dessa lista de jogos do xCloud e Game Pass. Ainda falando sobre xCloud, tem novidades aqui, né, enquanto você estiver jogando, você vai conseguir ver agora, sem precisar da extensão Better xCloud, né, Mas é muito parecido com o que acontecia na extensão aqui, as informações. Talvez até a Microsoft esteja se inspirando, né, nos desenvolvimentos do Better xCloud pra trazer novidades aí, né. FPS, 60 FPS aqui, por exemplo, né, nesse teste que eu fiz aqui. Ping, 14ms, taxa de bits, 15 megabytes. Tremulação, ó, tem até algumas informações que a gente não costuma ver, decodificador e perda de pacotes. É muito interessante acompanhar isso aqui, até pra gente saber aí, ter ideia, né, do que cada um tá tendo aí. Inclusive, aproveitem pra ativar, vou mostrar onde que ativa isso. Aproveitem pra ativar e comentar aqui nesse vídeo qual a sua localização e o seu ping. Comenta pra mim que eu quero saber, pra gente ter uma ideia aí, né, ah, eu moro no Nordeste, moro em Fortaleza, meu ping é 30ms. Eu moro em São Paulo, meu ping é 5ms. Acho que muitas pessoas aqui do canal vão ficar curiosas pra saber qual o seu ping, dependendo da sua região. E pra ativar isso aqui, né, você vai vir aqui em cima no seu perfil, vem em Configurações. E é importante observar que a versão prévia dos recursos tem que estar habilitada, né, tem que deixar isso aqui habilitado. E aí você vem na aba Streaming, né, e aí você ativa isso aqui, Sobreposição de Estatísticas de Fluxo. Isso aqui é uma sobreposição, um overlay que vai ficar em cima ali mostrando o ping, a latência e essas informações técnicas que são bem interessantes aí pra jogar em nuvem, né. Pra gente ter uma ideia se a gente tá tendo uma boa experiência com Cloud Game. E ainda falando sobre xCloud, jogue seus próprios jogos com Game Pass Ultimate na nuvem, né, no xCloud, dispositivos File TV, você vê aqui o MetaQuest, vários dispositivos aceitos e navegadores do xCloud e Game Pass, a gente já trouxe aqui alguns vídeos e um vídeo exclusivamente sobre isso. Mas o que eu quero enfatizar pra vocês é que tá disponível essa funcionalidade, mais de 50 jogos, né, que eu já falei também, já trouxe a lista completa, incluindo esses que estão aparecendo na tela, Hogwarts Legacy, né, Mortal Kombat 1. O pessoal tava bem interessado em jogar muitos jogos de peso aqui realmente disponíveis pra você jogar na nuvem comprando eles. Comenta se você já comprou algum, já testou e como tá funcionando pra você. Mas o que eu quero falar aqui é que a campanha This is an Xbox, né, que a Microsoft começou a fazer uma semana antes ou alguns dias antes de liberar essa função oficialmente pra todo mundo, agora faz um pouco mais sentido, né, porque tudo pode ser um Xbox, inclusive com os jogos que você já tinha na biblioteca, né, do Xbox, você pode jogar em qualquer lugar praticamente. Então, ah, eu jogava Cyberpunk lá no Xbox há um ano atrás, há dois anos atrás, e agora eu quero jogar ele na Fire TV, quero jogar na Samsung, agora você pode. Claro, tem suas limitações técnicas, né, Cloud Gaming ainda tá em fase inicial, apesar de a gente já trazer Cloud Gaming aqui há quatro anos no canal, ou três anos, algo assim, e Cloud Gaming já existia até há mais tempo, né, mas é uma tecnologia que aos poucos o pessoal tá se adaptando, tá se acostumando e tá aprendendo a usar, inclusive comigo aqui no canal e com várias pessoas aí também que fazem cobertura de Cloud Gaming. Então, essa campanha aqui faz um pouco mais sentido agora, né, e é interessante mostrar esse posicionamento da Microsoft, que talvez as novidades aí no próximo ano, inclusive, sejam bem maiores, comecem a aparecer com mais frequências, né, a gente ficou aí um tempo, um bom tempo sem novidades técnicas de Cloud Gaming, e nesse último mês tem acontecido bastante coisa em Cloud Gaming. Outra coisa que me perguntaram é sobre os jogos comprados, né, então, quando teremos atualizações de novos jogos? Temos 50 jogos, né, e quando que teremos novas atualizações? Acho que vale a gente esperar aí a próxima atualização que vai surgir, a próxima atualização de jogos do Game Pass, que vai ser daqui a uma semana, né, no dia 3, provavelmente de dezembro, teremos os novos jogos do Game Pass anunciados. Vale a gente aguardar esse momento aí pra ver se a Microsoft vai utilizar essa lista do Game Pass para, em alguma parte da lista aí, mostrar novos jogos que você pode jogar com o Game Pass Ultimate, comprando eles. Eu acredito que vai ser assim, quinzenal, igual os jogos do Game Pass. Mas enquanto a Microsoft não fizer a primeira leva de divulgação, é a segunda, na verdade, a gente não tem como saber, vamos aguardar, mas eu acredito que vai ser dessa forma. O CEO do Boosteroid, Ivan Tivaitchenko, traz novidades sobre os servidores no Brasil, e olha o que ele falou. Nossos queridos e respeitados usuários brasileiros, quero compartilhar a boa notícia de que hoje os servidores GPU estão finalmente voando de Portugal para São Paulo. Lamento muito que por questões administrativas tenhamos que adiar o lançamento do serviço no Brasil, mas muito em breve, o Boosteroid será lançado em nosso querido Brasil. E aqui algumas imagens dos servidores, desses que estão vindo, mas ele falou aqui que não são todos. Observação número 1, a imagem mostra apenas uma pequena parcela dos servidores do Brasil. Fique tranquilo, estamos fazendo o possível para oferecer um bom atendimento aos brasileiros. E se notar algum problema com o serviço, comunique o chat, suporte 24 horas. Nossos desenvolvedores, junto com AMD e ASUS, trabalham constantemente para resolver problemas de qualquer complexidade. Interessante também é ele frisar essa parceria com AMD e ASUS, onde eles estão trabalhando sempre para melhorar o serviço e para trazer esses servidores para cá. Então é muito bom ter esse contato direto do CEO do Boosteroid, para a gente saber os status. Essa transparência é muito importante para nós no Brasil, para a gente não ficar nessa ansiedade. Mas infelizmente, esses processos realmente são demorados e atrasou mais uma vez. Vamos aguardar, esperar que até o final do ano. Acho um pouco mais difícil agora, que até dezembro a gente tenha servidores funcionando no Brasil, porque tem todo o tempo aí, recesso, Natal, Ano Novo, tem bastante coisa acontecendo. Essa época já é um pouco mais complicada, já estamos no dia 23 de novembro, basicamente um mês até o Natal. Então acho um pouco difícil o lançamento acontecer antes do Natal, mas espero muito que aconteça. E com certeza vou trazer cobertura aqui para vocês de onde eu estiver. Falando ainda sobre Boosteroid e os últimos jogos que chegaram, tivemos vários jogos aqui compatíveis pela Epic Games. Eu vou deixar a imagem aqui, não vou falar cada um dessa vez, porque são alguns jogos aqui não tão conhecidos, mas vocês podem dar uma conferida aqui. Humanity 2, tem alguns talvez que eu já tenha também falado em algum momento aqui no canal. E aí esses estão disponíveis nesse momento, Have a Nice Death está ali também. Planet of Lana, esses de baixo aqui eu acho que já falamos em outro momento. Mas tem jogos interessantes aqui também na aba Install. Grandes jogos que chegaram, que estão disponíveis para você jogar agora, né? Se você tiver o Game Pass, por exemplo, você vai poder jogar Stalker 2, Heart of Chernobyl, pela loja Xbox. E ele também chegou pela loja Steam, né? Então se você comprar pela Steam, você também vai conseguir jogar. Persona 5 Tática. E a partir daqui a gente já tinha falado, né? Control, Dragon Age, Sonic, outros jogos. Comenta o que você achou. O link do Boosteroid também está aí na descrição dos comentários, para você se cadastrar lá, testar a sua velocidade. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, valeu. E até a próxima.